Música boa, sai de pessoas que estão relaxadas, aperta uma tecla aí É isso aí, aperta a tecla DJ Vamos já o seu Valença versão piseiro La Belle de Ju La Belle de Ju Seus olhos azuis como a tarde, na tarde do domingo azul La Belle de Ju La Belle de Ju La Belle de Ju La Belle de Ju era a moça mais mudada em toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro Agora sim a comunicação tá legal, hein? Meu velho microfone K-2-K-2, inseparável Muita gente já cantou nele, hein? Nosso Rafael Lucas, Sucupira Deixa eu ver o que mais Juscelio dos Teclados O cara do forró E o Lucas Barão sempre canta nele, hein? Aliás, o Rafael Lucas só gosta de cantar nesse microfone aqui Ele não dá microfonia, a voz sai limpinha, limpinha, limpinha Eu recomendo, hein? K-2-K-2 Este é o microfone pra gravar, pra cantar ao vivo Pra uso, multiuso em geral, hein? Captação de instrumentos Eu recomendo aqui, ó Aliás, no meu caso, eu tenho dois, hein? E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro É, é sucesso, hein? A Rádio Alto Astral, Hits Hits que você quiser Como é que é? Hits Ah, se você quiser, vamos Ter um programa seu lá Obrigado aí, Wilson Ferraz, hein? Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela Uma tecla aí Pelos curtir De dois carambos Vamos de piseiro Luiz, o poderoso chefão Atenção, moçada Vamos de Luiz Gonzaga Mais uma vez, hein? Poderoso chefão Sala de Rebouco Todo tempo, quanto eu venho pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebouco Todo tempo, quanto eu venho pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebouco Enquanto o fone tá fogando Tá gemendo Vou dançando e vou dizendo Meu sofrer pra ela só E nem quem nota que eu tô lhe conversando Nossa boa e honetando Pra que coisa mais maior Todo tempo, quanto eu venho pra mim é pouco Vai dançar com meu vizinho numa sala de rebouco Todo tempo canta até pra mim e pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Tá vindo triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse dar uma vez Oh, DJ que achita de verdade Todo tempo canta até pra mim e pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote